salve salve família juni marino pra vocês aqui mais um vídeo da missão aí beleza hoje vai ser aqui a missão estátua perigosa encontrar a estátua de mana sei lá da coisa rápida e fácil papufa aceitou aqui você vai lá no npc cata sua missão depois de catar a missão é simples você vai vir para cá beleza vai chegar aqui no 2f da necrópole de nefariox clica para abrir o mapa e você vai clicar para mover para cá moveu para cá correu chucu chaco 300 metros pai isso aqui é só no um 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 correndo lembrando que eu faço live todo santo dia na twit beleza twit.tv barra jr baile vai estar aqui na descrição deixa seu like compartilha manda para seu amiguinho que também não sabe como fazer essa missão compartilha com seu clã e me ajude a ganhar um dinheiro aqui no youtube brincadeira família só você deixar o like compartilhar é isso meu filho corre logo pula esta bagaça aí porque demorando demais já o vídeo é passeio ligeiro já está passando exatamente 49 segundos de vídeo chegou aqui meus amigos olá ele vai estar ali no fundo fazendo lá no fundinho você vai passar por esses mob aqui por esses bot que tá upando aqui papo chegou pegou chupac chupi no hatch of fly irmão deixa o like se inscreve compartilha tamo junto é nóis um beijo meu pai um beijo